A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, a FAMIS, BN 2023-2024, tomou posse ontem. A reportagem é do Antônio Aragão. Todos os municípios sergipanos estavam representados no auditório da FAMIS. A solenidade marca a recondução do prefeito de Areia Branca, Alain de Agripino, ao cargo de presidente da federação. A expectativa é muito boa. A FAMIS, que era o vice de Cristiano Cavalcante, deputado estadual, assumiu há dez meses atrás, foi reconduzido ao cargo. O Cristiano fez um trabalho muito importante aqui e a gente quer dar continuidade a esse trabalho. A FAMIS hoje é reconhecida não só no Estado de Sergipe, a gente faz reuniões no Nordeste e no Nordeste, a FAMIS é reconhecida também no Nordeste. A posse contou com a presença de diversos prefeitos e, inclusive, do governador do Estado, Fábio Mitidieri. Eu, como governador municipalista, sempre fui parceiro dos prefeitos, dos municípios e agora faço questão, fiz questão de estar aqui hoje na posse do novo bienio com meu amigo Alain, assumindo, reeleito. E pode ter certeza que o governo do Estado e os municípios de Sergipe serão sempre parceiros para gerar desenvolvimento para o nosso povo. A Federação dos Municípios é um espaço de discussão das principais pautas que afetam as cidades sergipanas. A Federação dos Municípios é a união de municípios sergipanos no fortalecimento das políticas públicas nos municípios. A FAMIS criou um protagonismo muito grande quando ela abre o diálogo com as instituições, sempre pautado com muito respeito. E, assim, a FAMIS, ela hoje tem sede própria, é uma entidade que tem uma responsabilidade social muito grande, que representa 60 municípios do Estado de Sergipe. Na mesa agora, como primeiro secretário, a gente vai fortalecer a pauta municipalista, não só para Santa Rosa de Lima, mas para todas as cidades de Sergipe. E eu tenho certeza que, junto com essa mesa, a gente vai conseguir, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, que as nossas prioridades sejam atendidas, porque a gente que está lá no município, vivendo, convivendo com a população diariamente. São mais de 53 associados e essa união tem dado bons resultados, tanto lá em Brasília, pleitos municipalistas, na defesa dos interesses dos municípios, pois são nos municípios que os cidadãos vivem que surgem as suas demandas e nos municípios é que os gestores têm que estar atentos a essas demandas para poder saná-las e melhorar a vida dos sergipanos. E quem também acompanhou a cerimônia foi o ex-presidente e agora deputado estadual, Cristiano Cavalcante. É um legado de autonomia financeira, autonomia administrativa dos municípios, fortalecendo sempre o municipalismo. Eu acredito que ninguém nasce no Estado, nem ninguém nasce no governo federal, todo mundo nasce nas cidades. Por isso que eu sempre defendi essa bandeira e, sem dúvida alguma, hoje a gente vê municípios fortes que fazem com que o Estado fique forte.